Normalmente nós temos, enquanto praticantes da medicina, a dificuldade muitas vezes de acompanhar o que acontece depois do consultório, a dificuldade dos pacientes. E como político, hoje a gente tem essa oportunidade de receber os representantes das associações que realmente representam os interesses e as dificuldades dessas pessoas no dia a dia. Na sexta-feira tivemos a oportunidade de receber representantes da Associação Maranhense dos Pacientes Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais, a AMAD. Pude receber a doutora Alicia, a Sandra, Luciana, a Dênia e a Glória dentro do gabinete. E o que elas nos passaram foi uma extrema dificuldade hoje no sistema público de saúde de realizar esses exames. E por que que isso acontece? Acontece porque a procura do SUS é crescente com esgotamento da medicina de plano de saúde no contexto de crise econômica. A gente perdeu, muitos pacientes perderam, só em São Luís, por exemplo, 60 mil pessoas perderam o seu plano de saúde aqui. Então todas essas pessoas terminaram indo para o SUS também, criando uma pressão adicional. Posteriormente, nós temos aqui a dificuldade para fazer um exame que é simples, é o exame de colonoscopia. Antigamente, a recomendação da Sociedade Americana de Câncer é que esse exame fosse realizado a cada 5 anos, após os 50 anos. E, em algumas situações, antecipava para 40 anos, no caso que as pessoas têm parentes com câncer de intestino grosso. Hoje, a recomendação de realização de colonoscopia é que se realize o exame a cada 10 anos, após os 45 anos. E se coloque alguns exames de tomografia nesse meio. Bem, isso eu falo para ilustrar o paradoxo que a gente vive. No Maranhão, nós temos praticamente 640 mil pessoas, 640 mil pessoas com mais de 45 anos de idade, de entre 45 e 84 anos de idade. Esses dados são do Censo do IBGE de 2010. E só realizamos aqui no Estado 300 exames por mês. E onde é que esses exames são realizados aqui? Principalmente em São Luís, no Hospital do Câncer, no Hospital Dutra, no Hospital Denorabelo, no Hospital Pandiamante. 300 exames por mês não resolve a demanda. Então, nessa reunião, nós pudemos fazer um apanhado geral do atendimento desse exame de colonoscopia e da chamada enterorressonância, que é um exame que é importantíssimo para falar da doença de Crohn extra-column, do intestino grosso, que é uma das mais frequentes que existem. Então, o que é que se faz aqui no Maranhão? Só tem um lugar no SUS que faz enterorressonância, que é no Hospital Universitário Presidente Dutra. Então, um exame desse, para vocês terem noção, ele chega a demorar seis meses a um ano para a pessoa fazê-lo, quando consegue. Um exame com uma colonoscopia, que é um exame que custa aí, o custo total dele, uns 350, 500 reais para a rede pública, que é um exame que a gente pode considerar como barato, ele demora seis meses a um ano também. Então, para essas pacientes, por exemplo, que tem doença inflamatória intestinal, doença de Crohn e retocolite, que são duas doenças extremamente incapacitantes no Estado, essas pessoas, elas aguardarem tanto, isso aí é uma tortura para elas. E tortura por quê? Porque não consegue fazer ajuste de medicação. E aí, quando não faz ajuste de medicação, você não trata corretamente as pessoas. Então, é óbvio que fica o papel do Poder Público como um culpado nesse problema, como gestor do SUS. Para que se tenha ideia, outro problema importante é o acesso à medicação no tratamento dessas pessoas. Como é que acontece? Hoje tem um cadastro na FEME, tem 119 pacientes cadastrados com doença de Crohn e 461 com retocolite para receber a medicação. E eu estou falando aqui de uma medicação que, de modo geral, ela custa 100 reais, 70, 100 reais, mesalazina e azatioprina. Quando você vai pensar num longo tratamento, num tratamento, por exemplo, para doença de Crohn, que ela tem uma apresentação mais grave, a medicação principal é o infliximab. Esse é caro. Cinco ampolas de infliximab custam até 20 mil reais. Isso é um tratamento curto para eles. Então, um tratamento de 20 mil reais. Mas, felizmente, para isso, nós temos aí uma linha federal para fornecimento dessa medicação. Então, esses pacientes que fazem esse tratamento crônico, porque retocolite, doença de Crohn, são doenças que as pessoas têm para a vida toda, uma doença que leva a um período longo de tratamento, ela precisa dessa assistência, porque ninguém tem condição, aí na maioria das pessoas, de arcar com custo de medicação aí mensal de mil reais, mil e 500 reais por mês, e quando precisa da azatioprina, 20 mil reais. Então, o SUS tem que ofertar realmente essa medicação. Na FEME, hoje, a gente está tendo dificuldade. Temos conversado com o Sandro, que é o representante hoje, está à frente da FEME, para que a gente possa melhorar essa gestão dos medicamentos. Mas, um ponto importante que nós vamos fazer, é justamente apresentar a esta casa uma proposição que cria um cadastro para esses portadores de doenças inflamatórias intestinais. E para que serve esse cadastro? Serve primeiro para fazer o papel realmente de localizar onde está o paciente, saber quem são e o perfil dos mesmos. O segundo ponto importante é justamente facilitar a autorização dos exames. Qualquer paciente que esteja cadastrado nesta listagem, ele passa a ter uma prioridade para realizar os exames de colonoscopia e enteroressonância. Para quê? Para que sofra menos. A nossa vivência diária, às vezes, ela nos afasta do sofrimento alheio. E a gente precisa, o tempo todo, ser lembrado disso. Mas, enquanto isso, façamos o nosso papel aqui, enquanto políticos, que realmente é o quê? Criar as condições para que essas pessoas tenham melhores condições de atendimento. e esse cadastro cumpre essa missão.